Boa noite. 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 dívida interna e externa, capital externo, saúde, educação e previdência social, política agrícola, função do Estado, privatização e monopólio. Haverá um sexto bloco com tema livre para que cada candidato utilize livremente. E agora eu gostaria de chamar o doutor Humberto Mota, presidente da Associação Comercial, para dar a sua mensagem. Boa noite, senhores transportadores. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, ao realizar esta noite o primeiro debate conjunto entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 94, cumpre, mais uma vez, o seu papel de mais antiga e tradicional instituição de representação civil do país. São 174 anos participando da construção da história do Brasil. No último dia 16 de maio, com o candidato Fernando Henrique Cardoso, iniciamos esse ciclo com os debates individuais. Ao longo de dois meses e meio, os candidatos aqui estiveram para debater as principais questões que afligem os brasileiros nesse momento histórico. Esta noite é oportunidade para que todo o país possa comparar as propostas dos senhores candidatos face aos desafios da inflação, dívidas interna e externa, emprego, educação, saúde, previdência social, política agrícola, funções do Estado, privatizações e monopólio. Lamentamos que alguns candidatos não estejam aqui presentes. A Associação Comercial do Rio de Janeiro formalizou em carta os convites para esse debate no dia 31 de maio passado, após consulta às assessorias dos senhores candidatos. O debate temático, livre e democrático, como exercido pela Associação Comercial do Rio, é contribuição que valoriza o pleno exercício da cidadania. Entendemos que debater propostas de governo com a sociedade é dever de todo e qualquer candidato. A sociedade brasileira tem consciência de que acaba ela construir o país que desejamos. Um país de moeda estável, onde a renda seja melhor distribuída, em que todos tenham igualdade de oportunidades sem discriminações de qualquer natureza, onde o comportamento ético seja norma de conduta e não simples bandeira para uso eleitoral. O empresariado brasileiro tem a exata consciência do momento histórico que vivemos. Sabemos que não há país rico e próspero sem que a sua população seja constituída de consumidores. Digo sempre que consumidor é o sinônimo da palavra salariado e que empresário é trabalhador de dupla e muitas vezes tripla jornada. Associação Comercial do Rio de Janeiro, casa do empresário, é também a casa do trabalho. O empresário, pequeno, médio ou grande, é trabalhador que corre riscos de investimentos, que enfrenta desafios de conjunturas adversas, muitas vezes incompreendido. Nós sabemos que a integridade, a honradez e o patriotismo não são virtudes de classe, mas sim características próprias dos homens de bem. A realidade desse final do século comprova que as grandes nações resultam de um trabalho de parceria, onde capital e trabalho se integram e se complementam. Desaparece a figura do empresário dono e surge a empresa de capital pulverizado, quase sempre controlada pelas próprias fundações de seguridade social dos trabalhadores. No Brasil, essa também já é a tendência que comece a prevalecer. Na esperança de estarmos contribuindo para a construção de uma nação mais justa e menos desigual, renovamos a nossa fé em Deus e a crença no Brasil e nos brasileiros, agradecendo a presença dos candidatos que atenderam ao convite da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo de dois minutos e voltamos então com o nosso debate aqui com os presidenciáveis. Bom, voltamos agora com o nosso debate dos presidenciáveis e vamos então para o primeiro bloco, que vai tratar de inflação, dívida externa e interna. E o debatedor será o doutor Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que vai começar com a sua primeira pergunta. Nos últimos anos, as diversas tentativas fracassadas de se combater a inflação revelaram o drama de um Estado ineficiente, perdulário e dominado por relações incestuosas entre grupos que interessadamente confundiram interesses públicos com negócios privados. As recentes e traumáticas experiências de estabilização econômica, através de choques, congelamentos, confiscos, demonstraram que também não existe uma fórmula mágica que acabe com um processo inflacionário crônico, como é o caso brasileiro. O plano de estabilização monetária do governo Itamar Franco tem sido conduzido dentro dos compromissos de respeito a leis do mercado, as leis do país e as regras inerentes à economia livre. As linhas básicas desse plano foram exaustivamente discutidas com a sociedade e suas normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Nesse momento, a adesão da sociedade brasileira ao plano real demonstra que o brasileiro exige uma moeda estável. A nossa pergunta, sabendo que a estabilização monetária é também um processo de natureza cultural de médio prazo, como pretendem os senhores implementar as reformas estruturais que assegurarão o êxito do atual plano? Quem responde a essa pergunta, primeiro, é o candidato Fernando Henrique Cardoso. Bem, na verdade, responder a respeito do plano real é repetir o que eu tenho dito. Na verdade, o doutor Humberto Mota sintetizou alguma coisa do que se tem feito. Agora, como manter a inflação baixa? Todos os indicadores desse mês mostram que no chamado ponta-ponta, ou seja, quando se vai do dia 1º ao dia 30, na sexta de consumo, está havendo uma deflação, uma perda de valor das mercadorias de 3%. E os índices variam muito de inflação, mas vão girar ao redor de 3%. Para o mês que vem é de 1%. Então, trata-se de manter o que já se conquistou. Como manter? Primeiro, nós temos que ter uma reforma tributária, que não foi feita. Eu me bati para que houvesse uma revisão constitucional e uma reforma tributária, e qualquer pessoa que esteja governando sabe que é necessário. Isso é fundamental para que nós possamos dar continuidade a um programa de estabilização, porque é básico que os orçamentos sejam equilibrados. O pressuposto do êxito do Real é que o orçamento, a duras penas, foi equilibrado. Digo duras penas, que muitas vezes foi equilibrado por força da ação do governo, não liberando verbas. Isso não é bom. O bom é que o Congresso aprove o orçamento equilibrado. Agora, com o Real, há condições para isso, mas essas condições ficariam mais nítidas no momento em que nós tivéssemos uma revisão constitucional e uma reforma do sistema tributário. Por outro lado, é preciso controlar o endividamento público. Isso tem se conseguido. Neste mês de julho, houve uma redução de cerca de R$ 69 bilhões para cerca de R$ 53 bilhões até agora na dívida interna, por uma razão muito simples. É porque o governo não está sendo obrigado, neste momento, a estar emitindo títulos para enxugar a liquidez em função da entrada de dólares, porque com a definição do Banco Central da taxa de câmbio, que flutua dentro de uma banda e que é possível, portanto, como está ocorrendo agora, que ele seja inferior a um por um dólar, por um real, o governo não tem que estar tratando de comprar esses dólares. E por uma série de outras medidas que o governo está tomando e que estão fazendo com que a dívida externa se contraia, ela vai se contrair. E como não há suposição de endividamento crescente, que era o fundamento das taxas de juros altas e da continuidade da inflação... Eu sinto interrompê-lo, mas o seu tempo foi gostar, doutor. Como não há mais essa necessidade disso, nós temos as condições iniciais para estabilização que vão ser prosseguidas pelos mecanismos já apontados. Muito obrigada. Agora vamos à resposta do Almirante Fortuna. Nós consideramos que a inflação é o mais cruel de todos os impostos. Inflação, para nós, é ausência de concorrência. Sem essa concorrência, não pode haver um choque de oferta, não pode haver um choque de produção. Sem esse choque de oferta e esse choque de produção, nós não conseguimos gerar empregos. Não conseguimos que uma economia cresça. Há oito anos que nós estamos assistindo a colocação de planos, como se a inflação pudesse baixar simplesmente por um decreto. Esperamos que, desta vez, esse plano seja completado. Realmente há necessidade de uma reforma tributária. Nós temos hoje 57 encados de tributos e pretendemos reduzir-os para 5. Um imposto na área de previdência, encados sociais, circulação de mercadorias, propriedade, o imposto na área de comércio exterior e, finalmente, na circulação de mercadorias, nós temos uma proposta. Uma participação do povo, uma participação dos fiscais, no sentido de que eles sejam também remunerados. Seria através de um sistema simples a princípio e caberia rapidamente para um processo quase que eletrônico, como se fosse um cartão, onde a identidade de cada operação e a identidade de cada indivíduo pudesse ser expressa nesse cartão. Ele seria remunerado como um fiscal que é desse imposto de circulação em mercadorias. Mas a inflação, acima de tudo, ela prejudica terrivelmente a classe mais carente, a classe menos favorecida. Ela favorece as classes mais favorecidas aos ricos e promove uma brutal distorção na distribuição de renda. Essa inflação, ela tem que ser complementada, não só por um ajuste fiscal, mas também por uma reforma tributária. E esse ajuste fiscal significa, acima de tudo, um equilíbrio orçamentário, ou seja, um orçamento eticamente votado, distribuído. Não é possível que o Congresso Nacional, hoje, no mês de julho, não tenha votado o orçamento para 1994. Isso não se considera sério em nenhum país do primeiro mundo. Nós precisamos realmente compreender que a inflação brasileira, desta vez, ela precisa ser modificada, senão a sociedade, ela será destruída, como foi em outros planos. Candidato, o seu tempo já estugotou. Esperamos que, desta vez, o Brasil tenha sorte melhor. Vamos agora ao candidato Enéas Carneiro. Inflação é um processo que se caracteriza de diversas maneiras. A maneira mais comum de aferi-la é acompanhar a evolução dos preços dentro de uma sociedade. E é evidente para qualquer pessoa normal que saia às ruas que houve uma aceleração vertiginosa dos preços nas duas etapas que procederam à implementação final do Plano Real. Sabe-se que os preços subiram vertiginosamente. E, como tal, o que se vê agora é um decréscimo que não chega em nenhuma maneira aos níveis que se encontravam quando o plano foi decretado. Dizer-se que vai haver estabilização monetária do nosso ponto de vista é um absurdo. Uma vez que um componente fundamental dos preços dos produtos é a taxa de juros reais. A taxa de juros com o que suas excelências os governantes acenaram para o mercado foi em torno de 8%. Ora, com taxas de juros elevadas instantaneamente os custos dos produtos também aumentam. E, a nosso ver, não haverá estabilização. Será um sonho imaginar-se que, trabalhando com esses níveis no mercado, que os empresários consigam manter acorrentados os seus preços. Claro que é primacial que se faça a reforma tributária, uma vez que também embutidos nos preços dos produtos estão os tributos, a carga tributária gigantesca que qualquer homem de empresa e que qualquer cidadão está pagando. A nosso ver, o plano real, lamentavelmente, não levará à estabilização econômica. Para a tristeza nossa. Agora vamos, então, à resposta do candidato Espiridão Amin. Eu quero trazer o meu boa noite a todos e o meu cumprimento pela realização deste primeiro encontro. Quero me colocar como subscritor da pergunta. Ou seja, o que é preciso fazer para que a aparência de queda de inflação que nós estamos tendo se transforme numa realidade? Isso é muito importante quando se sabe que esta é a quinta moeda em oito anos. Quer dizer, não é a primeira vez que um plano consegue, no primeiro mês, fazer cair a inflação. Para que ela se sustente nestes níveis, foi necessário e é necessário que o governo não se omita como se omitiu. Foi omisso e aposte na revisão constitucional. A oportunidade para se estabelecer este ou qualquer plano consistente para combater a inflação é a questão estrutural, como foi dito na pergunta. Este governo se omitiu. Lançou a criança, que é o real, a rua sem agasalho, sem vacina e naturalmente não o fez sem interesses objetivos. O nosso compromisso é o mesmo que nós tínhamos no ano passado, é a mesma luta que travamos neste ano, fazer a revisão constitucional. O ajuste fiscal, a ordem econômica do país tem que ser alterada para que haja investimento com capital nacional, com capital estrangeiro que anda amedrontado. E só para concluir, com taxas de juros que este mês vão fazer com que o agricultor, cujo dia, ironicamente, se comemora hoje, pague 7% de diferença de juros, é impossível investir. Para que haja investimento, é preciso que haja reforma estrutural. A revisão tem que ser ressuscitada. Vamos agora, então, a resposta do candidato Leonel Brizola. A minha saudação à Associação Comercial do Rio de Janeiro e à Rede Manchete pela iniciativa deste debate. eu verifico que os meus ilustres colegas se situam dentro de um contexto como se essas medidas do real fossem um universo independente. eu que venho de longe não me conformo com essa interpretação. Eu já assisti muitas e muitas medidas anti-inflacionárias e nenhuma delas deu resultado. Desde o governo Dutra. Porque há uma questão que, se não for enfrentada, nós não vamos ter solução nunca para a inflação. Que são os problemas da inserção da nossa economia na economia internacional. Aí está a questão. O organismo econômico do país está doente. Tem uma infecção. A inflação é a febre. Doses, cavalares de analgésicos como esta, por exemplo, agora, como foi a do plano cruzado, duram até um certo tempo. Depois que passar o efeito, vai voltar a crise como quem comprime uma mola e ela vem de volta. Eu, francamente, considero que o que está sendo feito não pinta, a mim não me aparenta nada de estável. Por quê? O sacrifício poderia até se justificar em nome de um programa que trate da economia, que trate da doença da economia. E não apenas fique no verniz tratando da febre. Eu acho que este plano não tem diferença dos demais. Este é um falso congelamento por cima, via cambial, enquanto que o cruzado foi um falso congelamento através dos preços. Eu discordo inteiramente dos conceitos emitidos pelo meu ilustre amigo Mota. Eu acho que não há, embora haja esperança de todos nós, não há essa perspectiva que ele traçou aqui. Muito obrigada. Vamos agora para o candidato Flávio Rocha. Eu diria que nada mudou estruturalmente na economia brasileira. O plano real herdou muitas das qualidades do seu antecessor o plano cruzado, mas muitas das suas mazelas, dos seus defeitos. O plano real se ateve aos sintomas da inflação, mas passou ao largo das causas profundas estruturais das nossas mazelas econômicas. O plano real não terá vida longa sem uma reforma tributária capaz de financiar mais fortemente o Estado, minimizando o brutal trauma tributário exercido sobre a sociedade e sobre a economia. Nós temos um sistema tributário que penaliza muito e arrecada pouco. É necessário para dar vida longa ao plano real um plano arrojado e corajoso de privatização que nos tire do modelo atual do Estado empresário para termos efetivamente um Estado social capaz de se desempenhar das suas tarefas maiores. Aqui está a solução para chegarmos, para darmos vida longa ao plano real. Imposto único que o plano real foram feitos um para o outro. Tudo que falta ao plano real o imposto único contém. Aqui está um pacto federativo capaz de desonerar a União, capaz de repassar aos Estados e Municípios atribuições que hoje são da União. Uma reforma tributária que pode chamar da verdadeira revolução tributária que vai arrecadar mais e traumatizar menos a sociedade, vai penalizar menos a competitividade perdida da economia brasileira. O imposto único pressupõe um enxugamento automático do Estado com ministérios provedores, o fim da política do Pires na mão, da dependência dos Estados e dos municípios em relação ao poder central. Com relação à dívida externa, eu considero esta uma questão amplamente equacionada. Nós vamos cumprir os contratos, os acordos estabelecidos, vamos dar um choque de credibilidade nesse país, capaz de recuperar a confiança dos credores internacionais e dos investidores internacionais. Para a dívida interna, igualmente, no nosso novo paradigma, propomos um mecanismo inteligente e inovador, que é o Fundo Brasil de Investimentos Públicos, que irá ser... Candidato, o seu tempo acabou. Um fundo lastreado por ações das estatais, gerido pelo BNDES, o que vai permitir um alongamento da dívida interna e uma menor pressão sobre as taxas de juros. Ok. Mas agora vamos para o nosso segundo intervalo, voltaremos com capital externo. Daqui a pouco. Voltamos falando sobre capital externo. E o debatedor será o senhor Félix de Bulhões, presidente da White Martins, que tem agora a palavra. Muito boa noite. O desemprego, a economia informal e o número de crianças e jovens que dentro em breve estarão em idade de ingressar no mercado de trabalho são variáveis que reforçam a adoção de políticas de geração de empregos e, consequentemente, de estímulo à realização de investimentos. Existem vários números sobre o mercado de trabalho, sendo que nenhum deles deixa dúvida quanto à necessidade de geração de empregos. E os investimentos estão hoje nos níveis mais baixos de nossa história recente, algo entre 14% e 15% do PIB. é sabido que a poupança nacional, a poupança interna, não tem capacidade de suprir as necessidades aludidas. Entendo também que a alternativa via capital de empréstimo está basicamente esgotada ou, no mínimo, de muito difícil equacionamento. aí, nesse contexto, vem a minha pergunta aos senhores candidatos. Qual o entendimento dos senhores sobre a importância da atração de investimento estrangeiro, priorizando o capital de risco que cria não só empregos, mas também estimula a competitividade do setor produtivo? Primeiro a responder ao candidato Fernando Henrique Cardoso. O meu partido, o PSDB, é um partido que tem no seu programa, muito antes de eu ser candidato, a afirmação de que o capital estrangeiro seria bem-vindo. Por quê? Pela razão que o doutor Bulhões expressou aqui. Nós não temos mais recursos internos para os investimentos necessários. E hoje, existe uma massa muito grande de recursos externos disponíveis. Esses recursos, naturalmente, têm que ser orientados para aqueles setores que reproduzam a riqueza no país. Basicamente, que tem um conteúdo de agregação tecnológica. O Brasil precisa ter mais produção baseada no que permitiu que, por exemplo, que os tigres asiáticos dessem o enorme salto que deram, que é o coeficiente de tecnologia. É claro que o capital em si não traz isso. É preciso que haja uma generalização da educação no Brasil, muito investimento em ciência e tecnologia, mas é indiscutível que nós precisamos de capital estrangeiro e que nós precisamos ter a parceria com o capital estrangeiro. Além do mais, eu creio que nós aqui no Brasil temos que criar certos fundos de investimento. Já foi mencionado hoje a questão da taxa de juros, que é uma taxa de juros que dificulta os investimentos e que tem que ser mudada. Certamente, as taxas de juros para o mês de agosto já são previstas em um nível muito abaixo do que no ponto de partida se fez. E no que diz respeito ao financiamento da agricultura, sobretudo dos pequenos e médios, como hoje há uma massa de recursos nos bancos que não têm nenhum rendimento e que o Banco Central recolhe compulsoriamente, haverá a possibilidade de empréstimos a taxas de juros realmente compatíveis com a agricultura. Mas, é óbvio que isso não será suficiente e que a vinda de capital estrangeiro será necessária e hoje existe um processo muito grande de financiamento externo, não só de investimento direto, mas de formas também de financiamento que devem ser aproveitadas, mas, sem dúvida alguma, a maior vantagem para nós é o investimento direto. O pensamento que foi, que norteou a pergunta é atribuído a Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung teria pensado isso em 1956. Somente com a nossa poupança, sem recursos externos, nós não sairemos de outro lugar. Portanto, o pensamento do Mao Tse-Tung é atual. A China, 33 anos depois, moveu-se e nós estamos vivendo o seguinte dilema. No dia 4 de maio, o Congresso Revisor votou algo que é emblema disso, dessa questão, a mudança do artigo 171 da Constituição Federal, conceito de empresa nacional. E, neste emblema, o governo que no sistema presidencialista deve liderar qualquer processo, se omitiu. Se omitiu até para dizer que era contra. Nem era contra, nem a favor. Acabou não sendo aprovado por três votos. Isto que é um emblema para o mundo. Eu quero deixar aqui muito claro que a nossa posição é amparada por este pensamento comunista. Os comunistas são inteligentes, estão abrindo capital, abrindo as suas fronteiras para o capital estrangeiro na China, estão abrindo até em Cuba. e nós não conseguimos ainda nos libertar do dinheiro de motel. Nós estamos fechados para o dinheiro, para casamento com a nossa economia e agasalhamos metade da nossa reserva cambial em dinheiro de motel que vem aqui para fazer especulação. Por quê? Porque nós não somos confiáveis. Nós não acenamos para esse dinheiro que anda gravitando pelo mundo, que aqui o aeroporto é seguro. ficamos mostrando baterias antiaéreas, matraqueando e afugentando quem pode vir aqui, nos tirar do imobilismo, gerar emprego e dar à família brasileira aquilo que ela quer, que ela precisa. Não a bengala, mas o suporte do emprego para viver com dignidade. Com a palavra, Almirante Fortuna, agora. O capital externo tem que ser considerado dentro de um contexto onde a nossa dívida interna sempre foi muito mal administrada. As taxas de juros extremamente elevadas que aí estão foi para que o governo pudesse colocar os seus papéis e esses papéis fossem comprados num clima de desconfiança muito grande e, assim mesmo, obrigatoriamente participando de fundos específicos para que esses papéis fossem comprados. Essa dívida hoje é uma dívida em torno de 18% a 20% do PIB. A dívida externa de R$ 130 bilhões, reformulada agora no que diz respeito aos bancos credores depois de 11 ou 12 cartas de intenção ao FMI e o FMI não esteja presente nessa renegociação, a verdade é que estamos com cerca de R$ 78 bilhões tentando ser jogados a longo prazo. Então, esses dois problemas, a dívida interna que eleva taxas de juros, que inibam o investimento, que, ao mesmo tempo, não dá absolutamente condições de concorrência, de oferta, de produção e essa dívida externa que foi o resultado de um erro de visão onde o capital externo aqui chegava não como capital de risco, mas sujeito a taxas de juros que flutuavam a sabor, ao sabor das relações internacionais e dos problemas econômicos, como choques de petróleo, taxas de juros da Prime, da Laibon. O que interessa é que hoje o capital externo é a única forma de nós podermos desenvolver esse país. Tirado o atoleiro, são 32 milhões de brasileiros passando fome, 38 milhões que recebem no máximo um salário mínimo, 70 milhões de brasileiros sem projeto de vida no patamar da indignidade. Abrimos as portas para o capital externo porque ele é absolutamente necessário e que seja um capital de risco, trazendo esperança, trazendo tecnologia, agregando essa tecnologia, gerando empregos e permitindo que o subempregado encontre mais uma porta para se redimir da situação em que se encontra. Esse capital externo, se não for aberto com regras específicas, simplificando, desregulamentando, o Brasil não se desenvolve. O seu tempo acabou. Essa é a nossa posição. Com a palavra agora Enéas Carneiro. É interessante só fazer uma citação aqui para os senhores telespectadores e para a plateia. Na década de 80, o Brasil, que se comenta tanto não tem recursos, perdeu 100 bilhões de dólares pagando o serviço da chamada dívida interna. uma centena de bilhões de dólares. É interessante a gente amarrar bem, deixar bem clara a questão. Hoje, o maior problema não é a dívida externa. As taxas de juros no nível internacional são risíveis. Nos países de economias desenvolvidas, essas taxas auxílio em torno de 1, 2. E um país que tem taxas elevadíssimas, como a Grécia, está em torno de 6%. Então, eu insisto na tese, porque ela é de importância primarcial para a pessoa que não está habituada a pensar com esses números. É claro que nós precisamos de recursos externos também. É claro que não se pode fechar uma porta para o capital externo que venha aqui ajudar-nos a crescer. Mas também é certo e é absolutamente legítimo que está na hora de pararmos de pensarmos que a nossa terra tem que ser o maior cassino do planeta. Uma coisa é um capital que aqui venha para a produção sob regras fixas e regras que sejam determinadas por um governo sério e voltado para a população. Outra coisa é permitirmos que a nação seja dessangrada como vem sendo há décadas. Exatamente isso é a nossa posição. Candidato Leonel Brizola O capital estrangeiro em si não quer dizer nada depende do que ele venha fazer aqui. Por exemplo o capital estrangeiro que chega aqui com o dono que vem com a família que traz tecnologia nós temos que recebê-lo com banda de música que venha para ficar. O capital estrangeiro que vem aqui para especular para espolhar a economia do país nós não podemos estar de acordo com ele. Por exemplo o atual governo tomou para fazer as reservas internacionais de cerca de 40 bilhões que estão lá cerca de 20 bilhões de dólares bilhões de dólares a juros de 25% ao ano para aumentar as reservas para poder fazer esse plano isso representou uma perda para a nossa economia de cerca de 5 bilhões de dólares essas reservas foram feitas a custa em grande parte de capital especulativo esse capital especulativo que andou por aqui que vem que sai francamente isso só nos faz mal só nos faz mal aquele que se caracteriza como investimento que vem para a nossa economia para criar aqui uma empresa produtiva que venha criar riqueza só pode ser bem recebido qual é o problema que não venha para fazer o monopólio que não venha para embargar o nosso desenvolvimento através às vezes de uma renda indireta desde que venha cooperar com o nosso desenvolvimento de acordo com as nossas regras nós só podemos querer o capital produtivo capital estrangeiro creio que há em tudo isto muita desinformação desinformação a respeito dos que tem reserva do capital estrangeiro quanto desinformação a respeito daqueles que aparentemente nem tem uma reserva eu acho que nós brasileiros necessitamos é deixar bem claro essa questão em tese não há problema nenhum também o nosso país não pode ser alguma coisa aberta completamente aos interesses internacionais porque isso seria contra até o desenvolvimento empresarial do país candidato Flávio Rocha no meu governo o capital estrangeiro não vai ser apenas tolerado não será apenas bem-vindo nós vamos lutar para trazer para o Brasil a justa parcela que nos cabe desses 3 trilhões de dólares que estão vagando pelo mercado de curto prazo sujeito a remunerações baixíssimas para isso vamos seguir a linha do nosso cheque do choque de credibilidade transformando este país num país apto a reconquistar a confiabilidade dos investidores internacionais e dos credores internacionais um país que tem uma renda per capita inferior a países como da Índia ou do Paquistão não pode discriminar constitucionalmente a vinda de capitais internacionais vamos remover essas barreiras da constituição brasileira vamos no prazo de seis meses fazer todas as mudanças no capítulo da ordem econômica para tornar viável a vinda destes capitais e mostrar que não interessa onde caiu o umbigo do acionista interessa onde o capital dá empregos onde ele paga impostos nós vamos eliminar também o verdadeiro labirinto tributário que afugenta investimentos e expulsa até capitais nacionais o labirinto tributário das 200 mil leis tributárias dos 58 tributos contribuíram para que saísse do nosso país 68 bilhões de dólares verdes e amarelos que serão repatriados do nosso governo com a eliminação desta irracional burocracia tributária quem tem medo do capital externo o que o biché que não teve medo apenas quem tem medo são os falsos nacionalistas que querem isolar o país do mundo para manter pasto fácil para seus eslogans e suas frases feitas nós vamos transformar este país num porto seguro para investimentos internacionais porque o que nos interessa é o pai de família que está sem emprego e precisando de investimentos para que possa ter direito a gerar através do seu esforço o seu sustento eu gostaria de dizer aos telespectadores que já foram discutidos aqui em dois blocos inflação dívida interna e externa e capital externo nós agora vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos com educação e previdência social voltamos então agora com o nosso terceiro bloco sobre os candidatos presidenciáveis vamos falar sobre educação e previdência social com a palavra o debatedor Mário Amato presidente da confederação nacional da indústria senhores presidenciáveis o progresso tecnológico está levando as economias mais avançadas a uma situação de desemprego estrutural isso significa que a indústria moderna e competitiva não pode dar resposta plena para o problema do emprego também que necessita de trabalhadores mais qualificados com alto grau de escolaridade no Brasil a situação torna-se ainda mais grave em face das carências e fragilidades do cenário social especialmente no que tange a educação e saúde simultaneamente a esse problema o Brasil neste final de século mostra um aumento da idade média da população isso pressiona os gastos governamentais com a seguridade social e com a saúde que além disso hoje são interdependentes tornando os dois sistemas absolutamente ineficientes e insolventes como a população de baixa escolaridade em grande parte a margem do mercado formal de trabalho sem acesso a benefícios sociais como a saúde seguridade adotando o modelo ultrapassado de regulamentação de relações de trabalho que seria a harmonia entre capital e trabalho parceria entre o trabalhador e o capitalista e tendo de vencer o desafio competitivo o país enfrenta sérias dificuldades senhores candidatos eu gostaria de ter dos senhores avaliação e que iniciativas pretendem implantar nestes tempos neste campo caso sejam eleitos com a palavra o candidato Enéas Carneiro a crise educacional da nação brasileira não é diferente da crise que ocorre em todos os outros setores da atividade pública na verdade o binômio professor aluno desapareceu frente a gigantesca onda de desordem que assola o país na verdade o cenário que está é estarrecedor normalmente nas escolas antigamente ditas do curso primário hoje de primeiro grau não se tem nenhum pingo mais daquela noção clássica que caracterizava o aluno no passado não existe mais o respeito não existe mais o aprendizado correto da língua pátria destruíram-se valores cívicos enfim vive-se hoje numa época em que a escola é uma instituição de fase de conta o nosso projeto que será apresentado à nação a partir do dia 2 de agosto pressupõe uma volta ao modelo tradicional uma escola primária em que existam livros padronizados um livro só para cada disciplina básica em que desapareça a orgia editorial que hoje faz bem aqueles que são detentores do poder mas não as famílias nem as crianças nem os professores enfim criarmos uma escola onde será restaurada aquela coisa que fazia com que cada um de nós tivesse orgulho no passado de ser um estudante de curso primário é dentro desse modelo que nós acreditamos conseguiremos construir uma nova sociedade uma sociedade em que as crianças estarão sendo os adultos do futuro e não dissociados daquilo que é na verdade a formação de um cidadão em uma nação que pretende ser independente candidato espiridião a mim com a palavra são dois assuntos o mais complexo sem dúvida alguma é da previdência social só a falta de caráter pode justificar a não abordagem estrutural da questão da previdência no Brasil a administração pública está falida a termo não terá como custear os aposentados que está gerando e a previdência privada previdência voltada para o trabalhador com o vínculo empregatício privado não será consertada sem alterações estruturais por isto quero resumir a nossa posição nós vamos enfrentar esta questão que exige caráter quanto a educação professor há 26 anos que sou vejo com tristeza que nós temos menos do que deveríamos ter de recursos mas temos são cerca de 18 bilhões de dólares que hoje estão virtualmente assegurados para o ensino brasileiro e em nome da descentralização da suposta descentralização pela falta do cumprimento no sentido verdadeiro da palavra do artigo 214 da constituição pela inexistência de um plano nacional de educação com critérios regras e avaliação nós dispersamos recursos o meu empenho mais sentido mais profundo será para transformar o plano nacional de educação no instrumento que vai mudar o destino do país por uma opção para educar com qualidade avaliando punindo e premiando os agentes de acordo com o seu desempenho este é o papel de um governo federal que opte por educação no Brasil candidato Leonel Brizola penso que um governo coerente no nosso país terá que colocar a questão das novas gerações como um todo como quem dirige um automóvel governando para frente e olhando para frente um governo terá que olhar as novas gerações com um critério especial com a prioridade especial porque é por ali que a nação vai passar desde o ventre da mãe uma fase pré-escolar depois o primário secundário profissionalizante até o terceiro grau e há uma outra fase muito importante que temos que atentar para as novas gerações que é a questão do emprego pai e uma mãe se esgotam para formar um filho uma filha não sabe o que fazer dele então na minha concepção de governo aí está o carro-chefe de um governo coerente e mais a situação da família brasileira ela decaiu muito eu fui governador do meu estado natal no Rio Grande do Sul há 30 anos atrás fiz lá por idealismo milagre de 6.300 escolas praticamente o Rio Grande do Sul hoje não tem analfabetos pois bem aquele tempo havia pobreza mas não havia miséria ao voltar de 15 anos de exílio me deparei com uma realidade completamente diferente eu estou certo que muito mais de 80% das famílias brasileiras não nutrem os seus filhos corretamente a maioria porque não tem e uma parte que tem porque não sabe então a nutrição assistência médica assistência dentária e oftalmológica o esporte a permanência da criança todo dia no colégio a escola integral tornou-se uma necessidade fundamental para a vida brasileira a rua não é mais aquela por isso o país se está impregnando de violência e criminalidade essa é a educação que eu imagino e considero indispensável para o nosso país candidato Flávio Rocha a educação é um ponto de honra no nosso partido e no nosso programa de governo a nosso ver o problema da educação não é de falta de recursos mas gerencial nós prevemos no novo paradigma dois instrumentos que podem corrigir esse problema e dar um choque de eficiência na educação brasileira esses dois instrumentos são o cheque de educação e as cooperativas de ensino as disposições constitucionais a constituição obriga a vinculações constitucionais de 18% a nível da união e 25% para estados e municípios para investimentos em educação isso apresenta uma massa de praticamente 20 bilhões de dólares para educar 20 bilhões de crianças ou mil reais para per capita o que é perfeitamente suficiente não fosse o desperdício a má gestão e a desplicência com que são geridos esses recursos com o cheque de educação um pai de família que tenha um filho em idade escolar vai receber não uma vaga escolar gerida com todas as deficiências de uma gestão estatal mas vai receber um crédito um direito de matrícula com o qual ele poderá matricular o seu filho numa escola pública numa escola privada na escola do método que ele escolher ou numa cooperativa de ensino paralelamente nós vamos estimular os atuais professores da rede pública a se organizarem em cooperativas de ensino e assumirem a gestão do seu estabelecimento de ensino por isso com isso serão os grandes beneficiários do aumento de eficiência decorrente da introdução desses dois mecanismos a questão da previdência a nosso ver a previdência seria perfeitamente suportável se não estivesse sendo financiada apenas pela estreita faixa da economia formal a previdência é perfeitamente suportável se for suportada por toda a economia brasileira acontece que o modelo tributário atual faz com que se tente financiar a previdência apenas em um terço da economia que é aquela que está ao alcance dos instrumentos tributários tradicionais com o imposto único vamos alagar dramaticamente a incidência desta base tributária vamos anexar ao universo tributável dois terços da economia que estão inteiramente fora do processo tributário vamos alcançar os 4 milhões de contas fantasmas que abrigam um quarto do nosso PIB desfrutando do verdadeiro paraíso fiscal candidato o seu tempo acabou portanto o imposto único vai alargar a base tributária e conseguir traumatizar menos a sociedade e financiar mais fortemente a previdência com a palavra o candidato Fernando Henrique Cardoso eu creio que o senador Amin colocou as questões de uma maneira apropriada no caso da previdência é indiscutível que o que nós temos que realizar é uma reforma de novo se bate na questão da revisão constitucional não há condições da manutenção do sistema de previdência em um cálculo atuarial tal como ele é posto hoje ou seja no futuro não haverá recursos para manter a expansão da previdência e ela precisa ser mantida a previdência já ocupou uma boa parte dos recursos da saúde o imposto existente do Brasil de seguridade que deveria cobrir saúde assistência social e previdência pois bem em 88 esse imposto dele cerca de 400 milhões de dólares iam para a saúde em 93 foram 88 milhões de dólares 5% do que a previdência arrecada e o tesouro teve que participar fortemente da parte de saúde mas ainda houve muitos aumentos nos benefícios cerca de 6 milhões de cruzeiros bilhões de cruzeiros reais em 93 isso fez com que houvesse essa expansão de gastos e no futuro não há como financiar se nós não fizermos uma revisão profunda nas bases do financiamento educação é outra questão não é tanto a questão de recursos há uma questão primeiro de uma grande confusão entre os níveis de administração município no estado e da união eu acho que é preciso descentralizar o que for possível na verdade hoje a união se ocupa basicamente 70% das verbas vão para as universidades não há um sistema de avaliação isso é indispensável de fazer-se e por outro lado o núcleo da educação que é o professor que é a escola que é a relação direta aluno-professor foi sufocada pela burocracia é preciso portanto aí sim uma verdadeira revolução uma verdadeira transformação eu tenho também mais de 30 anos talvez até 40 anos como professor e sinto isso muito diretamente é preciso no caso da educação realmente muita coragem para reformar estruturas mais do que apenas dar recursos com a palavra agora o candidato Almir Antifortuna ouve-se muito dizer que o comércio e as comunicações são globais os investimentos são versáteis e a tecnologia é quase mágica mas essa tecnologia ela é gerada pelo conhecimento e a base do conhecimento é a base educacional esse problema é extremamente grave no Brasil nós temos hoje 28 milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos desses 28 milhões 5 milhões não batem a porta da escola dos 23 milhões que lá chegam apenas 14% termina o primeiro grau nós precisamos estender essa formação básica que é a formação do brasileiro a idade pré-escolar de 5 a 7 anos para que o índice de reprovação seja menor tem que ser dado em tempo integral as crianças mais carentes que a estrutura familiar não permitem que ela tenha já um pré-conhecimento precisam receber uma situação especial nessa idade pré-escolar com tempo integral com auxílio médico e com auxílio odontológico e depois do primeiro grau quando chegarão bem melhores em situação melhor teremos o segundo ciclo e nesse segundo ciclo que hoje nós temos 15 milhões de brasileiros de 15 aos 19 anos onde apenas 5 milhões frequentam a escola que nesse segundo ciclo haja um ensino profissionalizante noturno para dar a esse cidadão o sentimento de que precisa se desenvolver melhor para se integrar na sociedade e aspirar quem sabe a porta da universidade são 35 universidades federais que somadas as estaduais consomem hoje 80% das verbas para educação no que diz respeito a previdência social há que haver uma parceria entre o estado e a empresa parceria essa que será decidida pelos empregados pela maioria absoluta dos empregados para que a sua empresa possa dar a ele aquilo que o estado não consegue apesar de ter um instrumento de ter um orçamento brutal o indivíduo bate a porta da previdência não tem um hospital não tem nenhuma assistência e volta e morre é preciso que haja essa parceria que essa parceria dá ao indivíduo o sentimento de cidadania sem esse sentimento de cidadania não há nação e sem nação não há estado politicamente organizado bom nós vamos agora para o nosso novo intervalo nosso quarto bloco eu quero lembrar os telespectadores que já falamos aqui sobre inflação dívida interna e externa falamos também sobre capital externo esse bloco foi de educação previdência social e no próximo bloco será política agrícola nós vamos para o intervalo mas voltamos já debate de presidenciáveis o primeiro debate de presidenciáveis de 94 o nosso bloco agora é sobre política agrícola e o debatedor é o senhor Guilherme Afif Domingos presidente da confederação das associações comerciais do Brasil boa noite há cinco anos atrás eu como candidato a presidente sentado à mesa defendi uma tese de que o Brasil teria que ter como carro-chefe do seu desenvolvimento aquilo que nós tivéssemos de vantagem comparativa e competitiva perante o mundo e sem dúvida além da mineração a agricultura se coloca como o item em que o Brasil hoje pode crescer e crescer muito sem competidores internacionais sabemos que os Estados Unidos da América a maior nação do mundo produz 200 milhões de toneladas de grãos e olhando o mundo sabemos que o único país com o mesmo potencial para produzir 200 milhões de toneladas de grãos para os próximos 20 anos é o Brasil esta política faz com que tenhamos condições de melhorar sensivelmente a vida dos grandes centros urbanos porque o desenvolvimento agrícola com a agroindústria vai desenvolver os pequenos e médios municípios e aliviar a pressão social existente hoje nos grandes centros urbanos nós sabemos também que a agricultura quando vai bem o comércio limpa a prateleira e quando o comércio limpa a prateleira não existe desemprego na indústria então eu pergunto o que na plataforma dos candidatos está previsto para que o Brasil comece a alcançar esta meta que pode ser alcançada em 15 ou 20 anos segundo nós precisamos de comida e emprego como atingir este objetivo se nós temos a maior carga tributária em cima da comida e em cima da geração de emprego o que está previsto na plataforma dos candidatos para que este ideal seja alcançado com a palavra o candidato espiridião amém eu aprendi há 11 anos aprendi com dor com muito sofrimento que a agricultura é a única atividade humana que se assemelha ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Cristo praticou junto ao lago de Genezaré aprendi quando o meu estado Santa Catarina foi flagelada meu estado foi flagelado pelas enchentes de 83 e 84 mesmo sendo um estado de economia diversificada com indústrias de ponta com agroindústrias expressivas foi a agricultura que nos tirou do buraco e nos ensinou que o financiamento honesto à agricultura é a melhor maneira de manter um modelo fundiário nós temos o estado com melhor índice de distribuição de terras do Brasil conservar este modelo aprimorá-lo fizemos reforma agrária com crédito fundiário aumentando a riqueza e aumentando o número de donos dela e o financiamento na base da equivalência preço-produto que é a antítese do que os governos e este governo tem feito em relação à agricultura brasileira política agrícola requer regras simples principalmente quando se trata do pequeno e do médio produtor rural e esta regra não pode ser a bruxaria das moedas que mudam sempre para prejudicar quem produz no setor primário este mês eu repito são 7% de diferença entre a TR e a correção que o agricultor vai receber pelo seu produto isto é uma maneira de fazer a desreforma agrária porque vai sair gente e não entrar gente no campo vamos produzir menos assim e nós queremos produzir mais e queremos que haja um maior número de proprietários da riqueza o seu tempo acabou multiplicar este modelo difundir este modelo no Brasil é a nossa proposta e isso nós sabemos fazer candidato Leonel Brizola nesses últimos dias eu tive desejo de percorrer uma extensa zona produtora no estado do Paraná e pude sentir a apreensão daquelas populações com o famoso plano real inclusive um agricultor chegou a mim mostrando um papel que havia sido obrigado a fechar uma prorrogação de financiamento em que praticamente ele custava 15% ao mês eu digo em real em real em dólar quer dizer eu vejo no conjunto a situação do nosso país e digo o seguinte um país que tem uma população como nós no interior capaz de fazer a terra produzir como temos isto é um compartimento estanque enquanto estiver essa gente trabalhando esse país não vai fundar esse barco não vai o fundo então eu penso como doutor Afif temos que nos voltar para essas populações que não pedem nada elas só multiplicam elas só produzem então o governo coerente desse país tem que se voltar para o campo tem que se voltar para a agricultura eu acho que nós temos o dever de defender a erosão que vai ocorrer sobre os produtores rurais do nosso país com este plano que está aí que é uma cópia do plano cavalo da Argentina e lá hoje ainda chegou um amigo meu de lá trazendo de uma maneira viva o vozerio as queixas dos produtores agricultura argentina está sofrendo basta se basta olhar do outro lado do Rio Uruguai para ver o que é o deserto em relação ao lado deste lado do nosso país eu acho que um governo coerente terá que dar todo o apoio e o país tem que apostar para se recuperar no desenvolvimento da agricultura candidato Flávio Rocha o ministério da agricultura tem oferecido ao Brasil um dos mais vistosos exemplos de incompetência governamental de toda a sua história é o mais antigo dos ministérios e os exemplos de sucesso de prosperidade na agricultura são exatamente naquelas áreas que tem se mantido manter-se afastadas da influência governamental o exemplo da soja da citricultura do mais recente da floricultura visejam florescem graças à distância que consegue manter do setor governamental a agricultura é a atividade que se que paga talvez o mais alto preço pelo desequilíbrio do nosso sistema financeiro as elevadas taxas de juros a existência de um grande voraz tomador que desequilibra a relação entre oferta e procura de dinheiro de recursos atinge diretamente a agricultura que é uma atividade que tipicamente precisa de recursos de médio e de longo prazo a ação do nosso governo irá se centrar na infraestrutura com irrigação com a criação das epes agrícolas do nordeste para tirar para desfrutar da do grande nicho de mercado que tem demonstrado a fruticultura irrigada no nosso país com a política de preços mínimos capaz de cobrir os custos de financiamento e com financiamento suficiente para o exercício da atividade agrícola nós temos também a agricultura mais tributada do mundo o imposto único trará um efeito imediato sobre o aumento de competitividade da nossa agricultura libertando a circulação de mercadorias e de riquezas das amarras burocráticas desonerando o produto agrícola que no Brasil chega a conter 35% de tributos se computarmos em cargos sociais envolvidos nesse processo com a anexação ao universo tributável desses dois terços da economia que estão a margem do processo tributário conseguiremos aumentar enormemente a competitividade da agricultura brasileira tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo com relação a reforma agrária nós precisamos desrelogizar esse tema com a reforma agrária via cooperativas para evitar que a reforma agrária sirva de palanque para extremados ideológicos que tensionam apenas proveito eleitoral as cooperativas serão instrumentalizadas para fazer os assantamentos agora o candidato Fernando Henrique Cardoso em primeiro lugar a questão da agricultura como já foi aqui reafirmado por todos um país como o Brasil é básico disse bem o doutor Afif Domingues que nós temos um imenso potencial esse potencial começa apenas a ser aumentado e potencializado realmente para valer por quê? em 1993 nós quase dobramos o financiamento rural que passou para 1 bilhão e 500 milhões de dólares resultado a safra deste ano foi de 76 milhões de toneladas de grãos a maior da história de modo que é preciso ver objetivamente o que está acontecendo houve financiamento ele deu resultados existem problemas descasamento desculpe a palavra do técnico entre a TR e os preços mínimos da agricultura isso vem do passado agora com a estabilização com o plano real ao contrário do que foi dito e esse plano tem nada a ver com o plano cavalo nesta matéria com o plano real o que vai acontecer é que vai ser possível financiar a agricultura sem TR para os pequenos e médios agricultores e o governo já está estudando essa matéria então o governo deu recursos houve um aumento da produção a produção de tratores cresceu 35% agora no futuro no futuro é irrigação que é básico sobretudo para o nordeste eletrificação rural e crédito adequado ao lado de uma reforma agrária competente assentando os que realmente precisam de terra e que não dispõem dela são fáceis de falar essas medidas todas e difíceis de serem implementadas a diferença é que o atual governo Itamar Franco implementou algumas delas e o resultado aí está a maior colheita da nossa história então nem tudo é tragédia não vamos acreditar no Brasil com objetividade não vamos falar palavras vazias vagas vamos ver os números e os números são os que eu acabei de dar Almirante Fortuna com a palavra nós estivemos percorrendo o Brasil não em caravana para estudá-lo mas durante 43 anos e a agricultura ela tem uma representatividade muito grande em todos os rincões do país na Amazônia no centro-oeste no nordeste no sudeste no sul as questões são diferentes os problemas são diversos o importante é que se consiga dar ao indivíduo que trabalha na terra todas as condições de tranquilidade é uma atividade de risco a agricultura quantas moedas tivemos quantos financiamentos diversos tivemos esse homem tem que trabalhar baseado no seu na sua produtividade pagar com o seu trabalho o financiamento que recebe o crédito que precisa receber a assistência que precisa ter não interessa a ele qual é a moeda qual é a taxa de juros ele vai pagar com o seu trabalho a saca a saca de trigo a saca de soja de mandioca de farinha o São Francisco ele vai se esgotar todos querem fazer a irrigação do Nordeste com o São Francisco e muitas vezes em Pirapora nós vemos pedras e a taxa de evaporação não deixa que as águas cheguem como deviam chegar a represa de Sobradinho não conhecem bem o Brasil o Araguaia e Tocantins é uma grande solução a Amazônia também a agricultura tem que receber o tratamento especial que precisa desinchar as grandes cidades estabelecer não polos mas eixos de retorno a esse pessoal que só encontrou a felicidade na favela na periferia que ele possa retornar pelo menos com um sorriso de esperança e de felicidade numa produtividade agrícola num sistema agrícola onde as terras da União antes de mais nada tem que ser vendidas financiadas com o trabalho desses homens essa é a agricultura que nós esperamos dar ao país acima de tudo crendo que o seu trabalho pagará o seu esforço e não preocupado com taxas de juros ou regras bancárias que jamais entendeu aí sim teremos uma atividade primária voltada para o desenvolvimento essa é a nossa proposta vamos agora a Enes Carneiro com a palavra existe uma coisa que me incomoda profundamente incomoda qualquer pessoa que esteja medianamente informada do que se passa no país eu me refiro a uma assertiva que se ouve a todo instante e que se lê nos jornais que a nossa safra é uma safra recorde em torno de 76 milhões de grãos é curioso que em 1988 nós já tivemos 70 milhões de grãos então eu quero crer que é um aumento irrisório quando se olha para uma trajetória de 6 anos um ponto vital também aqui que também tem importância visceral a ser examinado é que não é só a produção que é importante não é só o PIB aqui existe uma autoridade no assunto que escreveu que não me deu o direito de citá-la que diz que mais importante talvez do que olharmos sob esse ângulo é olharmos para o DIB chamemos de DIB o desperdício interno bruto é interessante lembrarmos que cerca de 20% dos grãos e 30% das hortaliças perdem-se no trajeto entre a porteira da fazenda e a mesa do consumidor esse é um problema para o qual há que ter o máximo de atenção na outra ponta da análise que deve ser feita está a questão da terra é preciso separar dois tipos de cidadãos aqueles extremamente bem qualificados que querem participar do mercado exportador da nossa agricultura esses devem ter um tratamento diferenciado e aqui a questão poderá ser discutida até em termos de arrendamento o dono da terra não perde a terra não há necessidade de tomar terra de ninguém há terras demais no Brasil e no outro extremo está aquele pobre miserável que mal sabe lavrar sua própria terra e nem isso sabe fazer direito para esse sim deve haver intervenção do estado doando-lhe pequenas pequenos trechos de terra e esse indivíduo então deverá ser incorporado a aquele candidato o seu tempo esgotou pois não muito obrigado nós agora vamos para o nosso quinto bloco vocês viram que os candidatos aqui estão atendendo bastante bem a nossa questão do tempo nós vamos para o quinto bloco que vai ser função do estado privatização e monopólio nós voltamos daqui a dois minutos até lá voltamos agora com o nosso debate dos candidatos à presidência da república estamos indo para o nosso quinto bloco que será função do estado privatização e monopólio o nosso debatedor é Jorge Gerdau João Peter presidente do instituto brasileiro de siderurgia que agora está com a palavra senhores candidatos como é do conhecimento do excelentismo senhores o empresariado se colocou de uma forma muito clara a favor da reforma constitucional essa posição era de todos os setores indústria comércio transportes finanças a pequena e a grande empresa agricultura e todos eles tinham consenso de que é preciso reformar reestruturar a organização do estado isso por que porque o empresariado está convicto de que para inserir o brasil na competição internacional precisaríamos gerenciar o estado de uma forma mais moderna e mais competitiva os recursos são escassos e na opinião do empresariado tem que se concentrar em educação saúde e segurança e dentro dessa visão sendo escassos recursos para ser investido nos setores básicos sabendo-se que é preciso gerar empregos tendo-se a consciência clara do sucesso da privatização obtida principalmente na siderurgia em que se verificou que empresas que eram monos aos contribuintes passaram a ser contribuintes ao estado mediante pagamento de impostos com absoluto sucesso na opinião dos operários que trabalham nessas empresas se nós analisarmos ainda de que o termo normalmente que se fala sobre o problema das privatizações se menciona de que os aspectos são estratégicos a única estratégia que o empresariado entende importante é a eficiência das suas empresas e do governo das empresas consequentemente tem que ser privatizadas nós perguntamos o tamanho do estado tem que permanecer como está ou temos que terminar com esse inchaço segundo ponto que perguntamos deve-se retornar o monopólio à nação à união para fazer Petrobras continuar existindo mas competir deve-se romper o monopólio da comunicação deve-se continuar a privatização para buscar através talvez desde aprimoramentos do processo mas dar continuidade acelerada a privatização essa opinião que o empresariado gostaria de ouvir dos senhores candidatos porque hoje o empresariado foi forçado a se modernizar e sente que a estrutura do governo não foi enxugada não foi modernizada consequentemente não há condições do Brasil como um todo ser competitivo gostaríamos de saber sim ou não vamos privatizar vamos romper os monopólios vamos ampliar a dimensão do Estado no sentido de fazer o essencial e não o secundário que faz tudo não faz nada bem com a palavra o candidato Leonel Brizola para mim também a palavra privatizar apenas não quer dizer nada eu acho que é muito mais essencial nos referirmos a ideia de democratizar o capital tirar o que está na mão do Estado para passar para mãos particulares concentrando o capital eu acho prejudicial ao nosso desenvolvimento acho que existem algumas áreas básicas que nós precisamos defender e que tem sido um êxito eu venho de longe e posso dizer que em matéria de energia elétrica era tudo privado no Brasil em matéria de telecomunicações era tudo privado meu amigo João Peter se recorda o que eram os telefones do Rio Grande do Sul nós botávamos os pulmões para fora para falar para São Sebastião do Caí nem se queria falar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro assim também vivíamos lá em Porto Alegre de racionamento de energia o Rio Grande do Sul não tomou desenvolvimento porque não tinha energia elétrica e era tudo privado podiam investir podiam fazer bom tivemos que retomar serviços expropriar aquelas empresas e a partir daí partimos para Embratel partimos para Eletrobras o país hoje é um portento a respeito dessas duas infraestruturas eu também considero que o Estado precisa se modernizar precisa sem nenhuma dúvida se racionalizar mas precisa se fortalecer as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas o mundo tem muitos envolvimentos nós precisamos defender a nossa nação defender os interesses do povo brasileiro eu acho que a questão do monopólio ele em princípio nós devemos combatê-lo tanto público quanto particular muito pior evidentemente quando particular porque aí está servindo puramente os interesses particulares no caso por exemplo da Petrobras da Eletrobras e das telecomunicações acho que o país tem que defender com unhas e dentes a presença do Estado agora é necessário democratizar essas empresas para evitar que se forma de dentro o corporativismo grupos que no fundo se inquistam para explorar a população e o país eu acho sinceramente que aí está uma questão fundamental eu observei que daqui para lá há uma diferença entre nós vamos agora ter um espaço no final e vamos procurar acentuar ainda mais neste campo acho que é uma diferença que nos situa a mim e aos demais companheiros desta mesa vamos agora o candidato Flávio Rocha a hipertrofia do Estado não se viu para educar crianças para curar doentes para assistir desassistidos o Estado mastodôntico voltou para dentro de si mesmo para suas benesses e para seus privilégios urge uma reforma dramática desse Estado temos que transformar o atual Estado empresário no Estado social a questão da privatização deixou de ser uma questão ideológica é uma questão meramente aritmética a União que tem 140 bilhões de dólares de empresas estatais vem recebendo por esse imenso ativo menos de meio por cento de remuneração e ao mesmo tempo toma dinheiro no mercado financeiro a 80, 90% de juros reais ao ano qualquer estudante do primeiro ano da economia iria indicar para uma empresa em igual situação que a providência mais inteligente mais urgente é desmobilizar para pagar a dívida nós defendemos a mudança desse perfil do Estado através de dois mecanismos a privatização e a criação do Fundo Brasil de Investimentos Privados o Fundo Brasil de Investimentos Privados tem todas as vantagens da privatização sem os obstáculos sem os óbices políticos dessa mesma privatização será um fundo lastreado por ações e empresas estatais que serão grande mecanismo de captação do governo isso gerará uma nova política tarifária mais justa que não obrigará o contribuinte e o consumidor a arcar com o custo adicional dos investimentos tão necessários nas estatais as estatais precisam de investimentos e esse investimento não deve ser pura e simplesmente simplisticamente repassado para tarifas o Fundo Brasil de Investimentos Públicos irá criar este canal de financiamento para os investimentos que são urgentes nas empresas estatais com relação aos monopólios propomos a flexibilização dos monopólios defendendo o sistema de concessão de concessões pela concorrência os monopólios do petróleo da de transporte de gás da de transporte coletivos serão flexibilizados candidato o seu tempo terminou dando oportunidade através de concessões geridas pela livre iniciativa candidato Fernando Henrique Cardoso essa é uma das questões mais delicadas e mais sérias que o Brasil tem de enfrentar o estado os monopólios e a privatização o que é o estado moderno é o estado que tem que ser competente dizer que o estado brasileiro é empresarial é dar um qualificativo abusivo a ele porque ele não é um estado empresarial ele é um estado burocrático é um estado que realmente tem muita dificuldade em ser precisamente empresarial ali onde ele deve ser empresarial o estado não tem que ser nem pequeno nem grande tem que ser um estado eficiente tem que ser um estado capaz de cumprir suas funções sem dúvida aquelas que foram mencionadas na primeira exposição são funções do estado a educação a saúde a segurança há outras também desenvolvimento tecnológico no mundo moderno requer a ação do estado por outro lado só se pode privatizar reforçando a autoridade pública primeiro o que eu quero dizer com reforçar a autoridade pública vamos tomar um setor energético não é possível haver uma privatização coerente do setor energético se nós não tivermos um linhão de eletricidade definido previamente e cujo controle não esteja na mão de órgãos corporativos tem que estar na mão de um órgão que responda à sociedade ao consumidor às outras empresas e ao próprio governo hoje no Brasil houve uma perda da capacidade do governo governar porque muitas das empresas de estado acabaram por se rebelar contra a própria ação de governo então nós temos que reforçar a autoridade pública e onde for necessário privatizar privatizar é necessário porque é necessário porque não há recursos para expansão somente com meios fiscais com mais impostos a sociedade reage a mais impostos e é necessário expandir se é necessário expandir nós vamos ter que efetivamente que privatizar o monopólio o monopólio normalmente é nocivo ele impede que exista uma competição o monopólio público e também o privado e por isso mesmo é preciso existir de novo a noção de autoridade pública que garanta a existência de um benefício para a coletividade e não só para uma empresa seja estatal ou seja privada ninguém pensa pelo menos eu não penso em privatizar a Petrobras mas certamente a flexibilização do monopólio não há dúvida nenhuma até porque o monopólio é da união não é da Petrobras no caso da energia elétrica eu já disse aqui que acredito que deve reforçar a autoridade pública e permitir a geração através de concessões eu sou autor de uma lei de concessões de serviços públicos que infelizmente há anos não se consegue aprovar que facilitaria muito todo esse mecanismo em termos mais modernos e o mesmo se diga com relação a telefonia que também há amplas áreas que devem ser sujeitas a privatização resguardadas da autoridade pública e o desenvolvimento tecnológico que essas áreas o seu valor estratégico requerem Almirante Fortuna com a palavra me parece que a situação é muito mais dramática nós não estamos num país em normalidade o Brasil está extremamente doente por que que o país que tem a oitava economia do mundo ocidental tem índices e perfis sociais que nos aproximam de países do quarto mundo países como Etiópia como a Somália na mortalidade infantil e muitos outros o estado brasileiro hoje está quebrado na regência nós tínhamos uma empresa estatal hoje nós temos mais de 500 empresas estatais empresas sem gerenciamento sem técnicas modernas porque as diretorias não são estáveis os planos não são estáveis e mudam a cada governo quem perde é o povo brasileiro dizer que as empresas estatais pertencem ao povo brasileiro é uma falácia o povo está numa situação extremamente difícil então o papel do estado tem que ser um papel de controle de fiscalização e de segurança passando aí pela defesa esse é o problema básico do estado brasileiro a questão social é a mais urgente de todas a saúde a educação a habitação popular e o transporte de massas se o estado brasileiro conseguir se desvencilhar de todo esse peso e insistir numa política de privatização abrindo a cesta de moedas necessárias a essa privatização o PIS-PASEP o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço as dívidas da União as dívidas das empresas estatais e o capital estrangeiro sem nenhum preconceito para que essas empresas possam ser privatizadas num programa intenso aí o estado brasileiro poderá ser realmente exercer as suas funções de fiscalização a sua função de controle a sua função de segurança e de solucionar a questão social nós temos dois Brasis hoje um para o Brasil dos privilegiados e outro para o Brasil daqueles que não tem projeto de vida são 70 milhões de brasileiros no patamar da indignidade e a questão do monopólio monopólio por definição é ausência de concorrência o monopólio só faz dignificar a incompetência essa é a nossa posição a privatização é diferente não vamos privatizar mas também não vamos dar o monopólio quem for eficiente sobrevive candidato Enéas Carneiro com a palavra existe uma ventania hoje que sopra a partir do hemisfério boreal podemos até chamá-la de ventania neoliberal é interessante que nós observemos que o país vizinho nosso aqui que seguiu esse modelo arrisca estou me referindo a Argentina hoje está com a sua economia dita de mercado pujante totalmente em frangalhos o povo argentino hoje vive e qualquer um pode testificar isso que eu estou dizendo num sentimento de profunda tristeza pelo que foi feito com a sua nação é interessante também lembrar que os chamados recursos escassos da nossa terra são escassos mas é curioso a gente se lembrar de quantos bilhões de dólares se perdem mensalmente aqui pagando serviços de dívida interna e externa não são tão escassos assim é uma questão apenas de da necessidade imperiosa que se faz da presença de um estado forte aqui é bom lembrar um professor de sociologia francês o professor Alain Touraine que diz falando especificamente fazendo alusão direta lídima a nossa terra o professor Alain Touraine diz o estado brasileiro é fraco mal informado e incapaz de tomar decisões nossa posição da estrutura política da qual nós somos o presidente nacional o Brasil precisa de um estado forte um estado eminentemente técnico que afaste a caterva que se apossou do poder e um estado intervencionista que faça valer o seu direito e dever de lutar em prol de toda a população no que concerne a monopólio ainda nós defendemos o monopólio da Petrobras pela dificuldade que existiria de abrindo o capital deixarmos que esse capital fosse rapidamente integrado por elementos alienígenas muito obrigado candidato espiridião a mim com a palavra são três as questões eu peço a plateia que não se manifeste por favor candidato espiridião a mim são três as questões e eu pretendo ser muito claro a respeito das três governar é navegar não é remar cada vez que o estado assume a função de remador rema mal prejudica o conjunto desvia o rumo e na melhor das hipóteses retarda o atingimento do objetivo geralmente impede que se chegue ao objetivo então a função do estado não é operar empresas já foi dito aqui o que é o cerne da função do estado e é para atender quem não tem lobby para em Brasília descontar na fonte que nós temos que privatizar privatizar e regular o que quer dizer regular a função de regulação do estado é imperiosa para que ao se privatizar haja participação do trabalhador mais do que já está havendo no processo de privatização e com isto a sociedade veja a diluição do controle de tais serviços e empresas privatizadas quanto a monopólio somos pela flexibilização e quem fala já operou na área de telecomunicações acho fundamental que da porta da nossa casa para dentro haja competição haja competição haja concorrência e haja capital privado enriquecendo e dinamizando todos os setores que hoje estão sob monopólio bom então agora vamos para o nosso próximo bloco é o sexto bloco o sexto bloco será o tema livre cada candidato poderá falar o que quiser durante três minutos nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco voltamos agora com o nosso debate o nosso último bloco o sexto bloco eu lembro a vocês que nós já falamos aqui sobre inflação dívida externa e interna capital externo educação e previdência social política agrícola função do estado privatização e monopólio e agora vamos para o nosso último bloco que é o tema livre cada candidato pode escolher o que vai falar durante três minutos eu começo com o candidato Flávio Rocha eu quero agradecer a associação comercial do rio de janeiro por esta oportunidade que marca o início de uma nova era na política eu acredito que esta campanha esta próxima eleição que se aproxima será a eleição do século que marcará o reencontro da política com o povo brasileiro a velha política era feita em torno de projetos personalísticos personalistas egocêntricos a nova política será feita em torno de ideias a nossa candidatura nada mais é do que o julgamento plebiscitário da maior revolução dos que o Estado brasileiro já assistiu uma mudança profunda nas nossas instituições de nada adianta quebrar o ciclo de impunidade colocar meia dúzia de corruptos na cadeia se preservarem se preservarmos instituições que vão repor esses corruptos com ladrões do dinheiro público mais audazes mais cínicos e até mais vorazes o imposto único representa esta profunda revolução na convivência entre Estado e sociedade que irá trazer transparência a essa relação conturbada o imposto único que é o eixo central do nosso plano de governo representa algo muito mais amplo do que uma nova forma de financiar o Estado do que uma nova reforma tributária o imposto único significa uma providência que vai chegar a casa de cada brasileiro através de melhores salários através de preços menores através de estabilização econômica e através de um caminho para darmos perenidade ao plano de estabilização econômica que está em curso eu peço a você que me ouve em casa que me dê uma chance de conhecer essa ideia nesse início de convivência que agora se estenderá pelos próximos 60 dias eu peço que você conheça a mecânica de funcionamento desta verdadeira revolução porque esta revolução vai chegar a sua casa através de maiores salários através de preços menores através de mais arrecadação para o seu município através de maior transparência na relação entre governo e povo o imposto único vai duplicar o salário sem quebrar o patrão vai corrigir a brutal injustiça de fazer com que um trabalhador de salário mínimo trabalhe oito meses por ano para pagar impostos enquanto dois terços da nossa economia estão abrigados em 4 milhões de contas fantasmas na venda sem nota no caixa 2 na corrupção fiscal na contravenção vamos fazer com que todos paguem todos paguem muito menos o imposto único vai trazer esta transparência é a revolução institucional que nós precisamos nesse momento é a chance que eu peço a você que conheça a nossa proposta que se interesse por ela porque ela pode mudar a sua vida para melhor pode transformar esse país num Brasil mais fácil de se governar e mais difícil de se enganar vamos agora a palavra ao candidato Fernando Henrique Cardoso eu também quero terminar a minha exposição aqui nessa noite agradecendo a oportunidade que nos foi dada pela situação comercial desse debate e eu agradeço com um sentimento de muita confiança do que vai acontecer no Brasil por quê? porque no dia 3 de outubro nós vamos escolher realmente um novo caminho para o Brasil na verdade o Brasil já mudou muito eu fui ministro da fazenda quando lá cheguei em maio do ano passado havia um certo desencorajamento na sociedade a inflação a inflação comia realmente os recursos de todos a inflação é realmente o grande concentração concentrador de renda no Brasil enriquece o rico e empobrece mais ainda o pobre e a inflação estava enraizada no Brasil ninguém acreditava que fosse possível realmente eliminá-la hoje depois de um ano de trabalho com muito apoio do presidente da república com muito apoio de setores importantes do congresso nós conseguimos abrir um novo caminho para o Brasil essa dor de cabeça inflacionária desinchou acabou alguns ainda desconfiam não vai durar vai durar e vai durar porque nós trabalhamos muito fortemente para preparar o terreno não é um plano como outro qualquer é um plano que tomou a experiência do passado dos nossos planos e planos alheios e que foi corrigindo o que tinha que ser corrigido falta falta a revisão constitucional a reforma tributária a única reforma efetiva feita na constituição foi que nós lutamos por ela foi o fundo social de emergência que garantiu dois anos pelo menos de um alívio de um respiro para que o Brasil possa ter um orçamento equilibrado porque senão não haveria como combater a inflação nós renegociamos a dívida externa dor de cabeça que foi encerrada e encerrada com vantagens para o Brasil nós conseguimos repor a economia pública no caminho do equilíbrio e isso foi muito importante e o Brasil no setor privado na sociedade não só os empresários os sindicatos as igrejas enfim a sociedade civil toda já estava renovada já está renovada apesar de todas as dificuldades o Brasil conseguiu se preparar para um grande salto é o que nós vamos fazer agora a partir de 3 de outubro nós vamos ter condições para ter um governo capaz efetivamente de conduzir o país a um rumo de mais emprego com mais investimento mais confiança sem confiança não vai haver investimento investimento na agricultura porque ela gera emprego que gera riqueza investimento em obras públicas porque o Brasil clama porque nós quebremos certos gargalos nas estradas nos transportes em geral na energia isso pode e vai ser feito com financiamento adequado a recursos do mundo e havendo crença no governo aqui dentro esses recursos poderão vir com mais facilidade e com maior proveito para todos nós para isso nós vamos reformar o Estado um Estado competente um Estado que não esteja preso nem do fisiologismo do clientelismo nem tampouco dos interesses corporativos que sufocam que não permitem que se separe aquilo que é o bem público do que é o bem apenas dos funcionários mas eu tenho muita confiança que esse novo Brasil já nasceu é só esperar um pouco mais e todos vamos ver que ele tem força e que a estabilização vai permitir também uma nova sociedade Almirante Fortuna com a palavra também agradecemos o convite que foi feito a nós para estarmos aqui hoje debatendo essas questões importantes para o Brasil de hoje o Brasil do amanhã o Estado brasileiro precisa se modificar há a questão social emergente pungente dramática que precisa ser solucionada a curtíssimo prazo se não caminharemos para uma crise social de imprevisível de consequências imprevisíveis e não podemos esquecer o caminho do futuro o caminho da tecnologia o caminho do desenvolvimento a inserção do Brasil nesse primeiro mundo tão almejada por nós se o Estado for reformado se nós conseguirmos tirar todo o peso que existe no Estado para que ele possa dar ao povo brasileiro a solução da sua grande questão social na educação na saúde na habitação popular no transporte de massas e na segurança terminando essa violência que destrói os lares que mata as famílias que mata a esperança e o futuro o Brasil da tecnologia onde o conhecimento gera essa tecnologia e sem a base educacional não há esse conhecimento para isso nós não temos recursos internos suficientes uma poupança hoje que não ultrapassa de 5 a 10% do produto interno bruto não tem condições de desenvolver esse país que nós desejamos não para nós mas para os nossos filhos e para os nossos netos precisamos evidentemente da presença do capital externo que esse capital externo chegue aqui sem preconceito que possa realmente promover esse desenvolvimento junto com os brasileiros que aqui trabalham que derramam a sua vontade na terra na indústria em qualquer situação para que esse Brasil possa realmente se desenvolver então a questão social é o emergente é o presente e o Brasil tecnológico do desenvolvimento da tecnologia com a base educacional é o futuro isso não pode ser feito só com os recursos internos para cada 1% de crescimento do produto interno bruto são necessários 40% para que se possa atender ao mercado de trabalho 1 milhão e 800 mil jovens chegam anualmente ao mercado do trabalho e não encontram lá situação para se desenvolver para ser integrados para se tornar um cidadão numa grande nação que nós desejamos ser é preciso que compreendamos que há um presente emergente difícil dramático e um futuro que nós não podemos esquecer esse presente esse futuro essa ponte que existe entre o presente e o futuro nós pretendemos construir pretendemos construir com trabalho com competência e com o resultado de uma vida profissional de mais de 43 anos onde conseguimos compreender esse Brasil complexo diferente difícil mas que tem soluções para todos os seus problemas na sua própria grandeza aí sim estaremos construindo o Brasil com independência com soberania com liberdade com prosperidade e com segurança candidato Enéas Carneiro eu tenho eu tenho 55 anos de idade desde que sou criança observo falar-se nessa terra onde nasci onde todos nascemos em perspectivas de futuro sucedem-se governos uns após os outros agora mesmo todos assistimos a mais um processo pré-eleitoral apresenta-se uma moeda com a face diferente e afirma-se em alto e bom som que a inflação está debelada eu insisto na tese que o processo inflacionário é um processo que para ser corrigido exige que se mexa no processo produtivo que se altere a mecânica de produção que se redistribua aquelas cotas que fazem com que um produto custe x ou y o plano que nos foi apresentado tristemente não se segurará por muito tempo nós cremos que ele é mais um dos elementos dentro desse estado de coisas a que todos vimos assistindo durante décadas na verdade existe uma desordem generalizada em tudo que se faz no Brasil desordem que faz com que nada funcione direito com que não se acredite em coisa alguma com que o cidadão comum das ruas sinta uma tristeza infinita de não saber a quem recorrer quando sente seus direitos prejudicados é nesse estado de coisas que nós do PRONA lançamos o nosso répto nós pugnamos por um processo a que chamamos de centralização doutrinária a execução sim pode ser descentralizada não será o ministro da saúde que irá a unidade básica do interior mas a doutrina deve ser a mesma o processo de assistência a gestante lá em Tarauacá no Acre deve ser idêntico àquele que se tem em qualquer cidade pródiga de um dos estados do sul é nesse estado de coisas que nós acreditamos seja possível criar-se agora um estado forte técnico e intervencionista que possa radicalmente lutar contra a desnacionalização progressiva das nossas jazidas mandando para o exterior o nosso produto mineral do nosso subsolo riquíssimo que é o mais rico do planeta como se fosse a preço de banana e o pobre povo brasileiro sem nenhuma consciência ter disso porque isso não é notícia é nesse estado de coisas que a nossa mensagem à nação é uma mensagem extremamente forte é uma mensagem de reedificação da ordem nacional para que todos nós possamos ter orgulho e não vergonha como temos hoje quando vamos ao exterior e nos perguntam de que pátria cada um de nós é filho o seu tempo terminou vamos agora o candidato espiridião a mim o nosso governo vai permitir que o Brasil volte a crescer com ações e com atitudes as atitudes são aquelas indispensáveis a atrair capitais nacionais que estão lá fora estrangeiros que estão amedrontados que só vêm aqui para passar algumas horas para especular e este capital é que vai permitir que se preencham os contratos de trabalho para que a nossa gente reencontre a perspectiva de emprego esta atitude para o crescimento significa ter a pequena e a média empresas como parceiros por excelência significa acreditar que a agricultura gera riquezas gera alimento e gera emprego gera ocupação as ações que o nosso governo vai desenvolver começam pela habitação que negligenciada os seus programas de construção de casas populares este ano ainda sofreu o golpe da retirada dos recursos que lhe estavam prometidos quando da implantação do IPMF o saneamento que lhe é complementar e a constituição de dois grandes planos o mais importante eu já descrevi rapidamente é o plano nacional de educação e o plano nacional de saúde hoje o pequeno cuidado que a mãe desesperançada vê que não é dado ao seu filho numa fila de posto de saúde ou de hospital este pequeno cuidado foi surrupiado pelo corporativismo pela omissão do estado e pela irresponsabilidade dos seus agentes principais esta prioridade esta determinação para transformar o Brasil que vai mal vai mal nos seus indicadores sociais que pioraram ainda agora no nordeste estão aí as taxas de mortalidade produzidas nos últimos 12 meses a mostrar a inflexão que nós vamos produzir será fruto de determinação de experiência e ao longo desta campanha eu quero me empenhar em demonstrar o como fazer ideal acredito que todos temos o como fazer cada um aprendeu com a convivência e com a experiência quero agradecer pela oportunidade acho que este é o primeiro incidente que vai permitir que o nosso eleitor escolha por comparação e só a escolha por comparação pode mudar um Brasil melhor candidato Leonel Brizola eu gostaria de expressar desde logo o meu reconhecimento por esta oportunidade acho que o povo brasileiro vai começar a partir de agora a fazer a instruir o seu voto penso que nós muito além do que quase tudo que debatemos aqui nós estamos no fim de um período da história brasileira vivemos sob um sistema que está exausto este plano que ocupa tanto as preocupações do nosso competidor ex-ministro Helando Henrique ele é um dado a mais é um remendo a mais de um sistema que está definitivamente condenado nós não vamos sair desse sistema sem romper com ele o Brasil precisa voltar a normalizar a sua economia e não seguir de moeda em moeda e de remendo em remendo por isso eu penso muitas vezes que o presidente que vem aí terá que ser um presidente de um papel excepcional uma espécie de grande magistrado ele vai ter que propor reformas tanto na sua área mais específica de chefe da administração ou de chefe de estado como no legislativo e no judiciário os três poderes precisam funcionar diferentes não adianta enxugar o executivo e ter um judiciário lento ou um legislativo inoperante o atual legislativo está sofrendo de elefantismo ele não funciona como ficou demonstrado agora há pouco tanto que nós só para escutar nossa tese estamos propondo um corte na metade do número de deputados como também estamos propondo a eleição dos juízes singulares lá de primeira instância como é feito nos Estados Unidos é uma forma de vencer a letidão do poder judiciário agora na área governamental esse presidente terá que enfrentar todo um conjunto de questões que estão aí desafiando ao povo brasileiro se quiser reassumir o seu destino ao olhar com o seu maior cuidado as novas gerações nós teremos que buscar criar milhares milhões de pequenas atividades para o povo brasileiro micro pequenas empresas para poder defendê-lo defender o seu padrão de vida o seu sustento a curto prazo temos que fazer com que se recupere a economia de qualquer forma o Brasil precisa recuperar as suas atividades econômicas recessão é uma palavra que não pode existir para nós enfim eu confio que nós vamos ingressar num período excepcional da nossa vida nós vamos agora com a palavra do presidente da associação comercial do rio de janeiro doutor humberto mota a essência da democracia é a igualdade de oportunidades esse princípio aplicamos aqui hoje para todos os candidatos que se dispuseram ao debate nós empresários brasileiros esperamos o mesmo tratamento com prioridade para a nossa sociedade porque o poder no Brasil tem sido injusto na aplicação desse princípio nesta noite os candidatos aqui presentes cuja presença agradecemos deram a demonstração de convivência democrática e a certeza de que o Brasil madureceu no exercício da vida político-partidária aos companheiros Félix Bulhões Mário Amato Afif Domingos e Jorge Guedal e Juan Peter o nosso agradecimento pela participação fixando ao país as linhas mestra da ação empresarial brasileira a TV Manchete parceira nesse projeto que reuniu a rede de 1.600 associações comerciais de todo o país o agradecimento e a certeza de que é fiel às suas origens deu mais uma notável contribuição ao processo de nosso desenvolvimento político-social esta noite ao promover o maior comício eletrônico já realizado na história brasileira com centenas de associações comerciais interligadas nesse debate eletrônico a Associação Comercial do Rio de Janeiro reafirma para o Brasil que o Rio de Janeiro continua sendo a capital política desse país bom nós agora vamos encerrar aqui o debate agradecendo a presença de todos os candidatos dizendo que a Rede Manchete está pronta para novas parcerias em novos debates estaremos sempre presentes e queria dizer também que como cidadã foi um exercício democrático importante participar desse debate dos presidenciáveis acho que como cidadã mãe de família não só como jornalista temos que valorizar sempre esses momentos gostaria de lembrar uma frase de Bertolt Brecht que dizia que política está no pão que você come e no ar que você respira então você telespectador que está em casa pense nisso antes de dar o seu voto porque o seu voto tem o valor da fé que você deposita no seu país e o seu país é o seu futuro e o dos seus filhos uma boa noite o seu voto é o seu voto Transcrição e Legendas Pedro Negri